Oi gente, estou com vocês, eu sou a Maria Manuela e sejam muito bem-vindos ao meu canal Gente, no vídeo de hoje eu estou com a Maria Antônia Bajinha E hoje, conta para isso que a gente vai fazer Antônia Para uma fazeira, Maria, porque já chegou A gente vai arrumar minha penteadeira e minha escrivaninha que chegaram Mas Antônia, vamos arrumar aqui a penteadeira e a escrivaninha Ela é assim, ela é dupla? É, com a boca e dupla Mostra o armário do seu creve para eles Antônia Tem um armário Tem um armário, olha Tem muito lugar É, montou, montou, a gente fica sujinho E gente, a Maria e Antônia, a gente já separou algumas coisas aqui em cima da minha cama Tipo coisas de maquiagem As maquiagens são maiores, é, minhas maquiagens Eu vou, um, 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 um Deixa eu ir agora, vamos lá no banheiro buscar mais coisas Porque eu guardava no banheiro Oi Espera aí gente, vou buscar aí, ó Um vinhado Que vai levar do malte Isso, cuidado pra não derrubar, hein Agora que vocês comem Chegando Olha, eu tenho bastante coisa lá no meu banheiro Ainda de maquiagem assim E agora eu tô trazendo tudo pra me ajudar, né E aí, cara, eu vou vim lá Porque vai ganhar o vinhado Então, já chega o vinhado Tô meio que esvaziando tudo que tem no banheiro de se arrumar Ó, tem bastante coisa aqui em cima da cama Deixa eu ajeitar aqui E agora a gente vai começar a organizar tudo ali na penteadeira Eu tô, eu apoiei vocês na cadeira da penteadeira Que é aquela cadeira de sempre Uma mais, sei lá como que eu posso chamar Mas, ó, vou deixar vocês aqui Deixa eu ver se dá pra enxergar Dá pra ver no espelho, ó Oi, gente E, gente, eu vou ficar aqui falando com vocês pelo espelho Deixa eu ver aqui Eu trouxe um espelhinho Trouxe um espelhinho? Ah, que legal E, gente, a gente vai começar a organizar as coisas Batom, muito bom Oh, meu Deus Você sempre cai, meu Deus Sempre Não tá tudo bem Tudo certo E a gente vai começar a arrumar a... Essa parte daqui Depois vamos pra... Pra escrivaninha, né, Antôria? Então vamos... Você vai me passando as coisas E eu vou colocando Ou você que é colocando? Colocar o coco Então nós dois vamos fazer isso, tá bom? Tá bom, né? Então deixa eu arrumar aqui a camerazinha Pra eles verem você também Você tem que eu... Guava aqui Então eu vou pegando E você vai saber colocar, será? Vamos começar pelos bitons Ai, carinho Pega, 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 por favor Correu Vamos começar aqui por esses batons Pô, troca Caiu Oh, oh Estourou Não caiu Cadê a outra parte dele, Antôria? Não cabe Não sabe? Não Estourou Ela achou muito bom Ela achou esse pedaço do batom Esse batom aqui é bem... Cinco real É Vamos começar, Antôria Vai Dá pra ver, Antôria? Não, não dá pra ver, Antôria Deixa eu arrumar Então vocês aqui, ó Agora dá pra ver todo mundo Agora dá pra ver todo mundo Agora eu fiz assim Então vamos começar aqui pelos batonzinhos, Antôria Você vai pegando um em um E vamos colocar os batons aqui, ó Nesse quadradinho aqui Isso aqui não é batom, Antôria Calma, minha filha Batom, ó Isso Vai colocando no quadradinho Não Minha amada Você quer deixar aí o batom? Então deixa aí o batom Coloca todos os batons aí no quadradinho Aí a mão arruma depois Vai pegando e vai colocando Ó, tem bastante batom até Tem esses batons bem fofinhos Isso daí é coisa de protetor solar pra boca, ó Isso, deixa separadinho essas coisas mais estreitas Aqui tem mais batons, hein? Pode deixar aqui o item Agora a mão vai tentar Isso, né? Isso coloca em coisas estranhas É um brilho estranho de colocar na pele Ó, Antôria A mão tentando arrumar aqui Gente, eu me chamo de novo, tá? Porque ela me chamava de novo antigamente, então Como você me chamou hoje em dia, Antônia? Mano Mano Manoela Gente, quando ela não sabia falar Eu pedia pra ela me chamar de Boni Sabia? Sim, mas eu chamo No Manoela No ou Matuela, né? É, eu percebi Ó, eu tô organizando assim mais por tamanho, ó É Não sei se ele é da Mãe E isso é de aguco, né? É Não é de adulto, é da Nô É que a Nô usa, mas é de adulto Mas é da Nô Tô arrumando vocês aqui Até que lugar Eu sempre tinha apertado no botão de desligar o celular Mas voltando Ó, a gente vê vocês em outro lugar Tá bom Deixa em coisas assim Isso Isso aqui é de cortar a unha Do Nerang Ela é uma assustadinha Ó, vamos deixar a base em outro lugar E coisinha, né? Não, isso aqui é lip tint arruinado Vamos lá, então, ó Nós terminando de guardar as coisinhas aqui Você tem que ficar assim Isso aí é sombra Calma, para, sua doida Ela tá colocando tudo espalhado por aí O que que é isso? Que que é isso? Eu vou deixar o lixo No coletivo No coletivo No coletivo Oh, meu Deus do céu Olha que eu tenho que aturar Essa minha linguadinha falando do espalhado Esse batom aqui eu não sei por que eu tenho Minha irmã que me deu Eu vi que eu fiz burrada Eu achatei o batom na tampa Uh, burrice Agora ele tá entelado E agora ele vai pro lixo Ó, cadê o lixo, Antônio? Meu lixo Ah, tá aqui debaixo Ah, batom, batom vai pro lixo Coitado do batom Não devia, mas foi Não, Antônio Coitado do batom Gente, acho que eu não vou organizar assim que eu tava organizando Vou colocar esses aqui em cima Tem vários jupitons E essa daqui é blush, eu acabei de lembrar Tem esses daqui mais compridos Que eu vou deixar no canto, ó Esse aqui veio de um brinde Um presente de um dia dos professores Aí eu capei pra mim É Ela adora esses brincos que eu fiz uma vez aqui no canal Ele tá aí vivo, meu brinco? Não Não, tá moco Tá moco É, porque brinco não tem vida, né, Antônio? É Então, aqui tá Porque brinco não tem vida Tá, gente Eu só meti os batom aqui Tá, assim, tá de boa, né, Antônio? Vai ter mais um Pronto Pronto, deu um jeito aqui Colou assim Isso, bom Ó, esses aqui são tralhas que eu vou ter que arranjar um lugar depois pra elas E eu coloquei também as coisas que eu tô deixando de tralha aqui Coisas estranhas aqui Esse blush aqui eu vou deixar em outro lugar daqui a pouco Essa base eu vou deixar aqui junto com ele o blush É Vamos pegar aqui outra coisa, Antônio? É Nossa, conta com o Ah, eu esqueci da coisa mais importante Olha aqui Ó, a ceia está com tralhas Só que a maioria são maquiagem Só que elas estão aqui no fundo Tá bom, você vai organizar o perfume? Sim Perfume eu vou organizar em outro lugar daqui a pouco, tá bom? Tá Então eu vou trazer perfume Isso é perfume? Isso é perfume, pode deixar aqui Muito bom Isso é? Isso é Muito bom Eu vou deixar aqui, gente, ó Pó, gás, corno É Sombra Isso é desodorante da Nô Tá, como eu vou deixar aqui O que é isso? Ó, eu estou colocando o soco Isso é protetor solar Ela vai perguntar tudo que eu tenho e o que é, gente Tudo bem Mas eu... Eu... Isso é... Isso é lencinho, né? Isso é lencinho É Ó, eu tenho umas sombras migalhadas Só que ela é bonita Então eu vou manter ela Mesmo... Tudo bem Tem uma sombra aqui, gente Que eu fiz Isso é macarras Mas, Antônia, como você fala, minha filha Faz uma... Uma gralha Deixa a macarras lá Se você derrubar, não vai ficar triste Olha, gente Essa sombra aqui foi eu que fiz, ó Deixa eu ver Ó, com glitter Deixa eu ver Bonita, né? Ó, é que... Ela é só de glitter Ela não é... Vamos dizer... É Não tem cor Ela só tem glitter É A Antônia já tá passando É Deixa a glitter Minha mãe não Ela é só glitter, isso? É Suja 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 não Eu vou deixar aqui Para as outras sombras A Antônia tá passando a sombra E eu também você Vocês me garam tudo pelo seu olho, Antônia? Sim Eu vou ser Igual eu Tá bom Essa sombra aqui não é muito boa Não Não Tá bom Vamos continuar É Iluminador E esse espelhinho bonitinho aqui Fica um espelhinho bonitinho Olha vocês Vou colocar o espelhinho aqui Coisas aleatórias E o iluminador Junto com pó E essas coisas Esqueci Eu vou deixar aqui mesmo Deixa eu ver o que mais eu tenho, Antônia Os pincéis Olha, esse primeiro perfume, Antônia Sua Pessoinha faz trabalho meio mal feito Pincéis Esse pincel aqui é minha Não mostrei Não fechou Isso é de neném Só que a Nô que usa A Nô não usa, mas ela tem Isso é de bem grande De bem grande, né Isso eu uso, né Isso você usa, né Só que o cheiro dele é forte Então eu não vou passar isso agora, tá bom? Se não o meu filho fica bravo comigo Falando que eu tiver com bem ruim Primeiro e última vez Esse pedinho Vou deixar aqui também Isso é Queiminho, né Isso é queiminho, né Isso é queiminho, né Isso é pra limpar o rosto, né Isso é pra limpar o rosto, né No banho Ou quando você tá lavando o rosto Gente, ela vai perguntando o que que é Ô gente, ó É um creme, né É um creme de cabelo Ó, eu vou Eu ainda tenho muita coisa de cabelo Que eu vou ter que guardar justo nesse buraquinho Deixa eu pegar a poupa Senão a gente vai ficar meio iludida Deixa eu ver só isso Meu Deus Antônia, se prepara Que hoje a gente vai ter que guardar coisa, hein Jesus, que sim Olha, a gente tá Vocês não tão vendo a gente Mas a gente tá pegando muita coisa Eu vou pegar essa poupinha Tá, vamos deixar aqui minhas tiarinhas Isso é de luz, Antônia Deixa ali Ela tá pegando cada coisa Cada coisa, hein, Marantônia Isso, deixa aí, então Ó, deixa eu ver Gente, eu acho que eu vou deixar o perfume aqui, ó Vocês não tão vendo Deixa eu colocar esse aqui Olha, eu vou contar de quem eu ganhei cada perfume Ganhei da Julia Yume Daquela menina que você já viu no canal Julia Esse aqui eu ganhei do Pedro De aniversário E de aniversário Ganhei três perfumes de aniversário Esse, esse Julia, Pedro e Alice Que é minha prima Ganhei três perfumes de aniversário Já falei isso Tô repetindo Não sei porquê E ganhei esse aqui de Natal Esse pequenininho veio com os alvoretes Tem mais algum lá, Antônia? Você puxou direito Ih, muito bom Agora ela puxa o pôr direito Deixa eu ver Que isso, né? Que isso, né? É, esse é É, o macho de um dia, né? É Olha, o macho é só Gente, a burrice De pessoa Tudo bem Não, não, é Não, você não é um bunha de pessoa Não tem um pouco de bunha de pessoa É Ah, me chamou de bunha de pessoa, Antônia? Não Gente, cadê meu O meu resto de scrunch? Isso me deu tudo O que? Pegou o Antônia? Não Não Você tem seu scrunch? Sim Ah, que legal Ele é azul? É Ah, eu achei meus outros Aqui, ó Pensou Que o meu scrunch sumiu? Pensei que o meu scrunch sumiu, é Mas ainda está faltando um verde Acho que alguém pegou, hein? Isso é que eu fiz Isso que eu comprei É De mate de unha, né? O que é esse mate de unha? Esse 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 Cômbrei De chunha É Né? Quinto, né? Não é Quinto Isso aí também é É Aqui, ó Gente, a gente está roubando agora esmaltes de unha, ó É Aqui, ó Tem mais aqui, ó É gel de cabelo, pessoal burra Gel de cabelo Gel de cabelo Isso Isso é vaselina, pessoal burra Vaselina Vazelina Vazelina, pessoal Isso é arco de cabelo Boa, agora você sabe o que é, né? Eu vou deixar aqui Deixa eu ver lá que tem mais coisa pra lá, eu acho É que, gente, o Marlário tem tanta bagunça que eu nem tô enxergando o que tem aqui dentro E por que tem arco aqui? Ah, os relógios, boa, Antônio Por quê? Porque são meus Eu peguei o chugui Vocês fizeram o do chugui? Sim Aqui é seu Mas é meu Ai, ai, cadê? As traia, ai, ai Agora é só colar Só colar, é? Só colar? Ah, é só colar Agora é só colar, Marlão Mais coisa Sabonetinho cheiroso Que eu vou deixar aqui dentro Deixa eu ver lá Ah, achei mais um batom Tava sentindo falta dele Esse é assim, ó Esse? Tem um cheiro forte Mas fica com o pé, né? Fica com o pé, né? Ó, tem esses colares aqui também É Muitos colares E o Marlão, né? Um o quê? Marlão Ué, se a pessoa lá Eu vou ter que dar fim a ela Porque não estou mais aberto Eu não vou ver É Eu cobrei Eu também A longinha nem a sua Sua pirraninha Mas eu não adoro Vai estar A longinha Olha, está ficando legal Ai, estou tentando abrir Esse negócio Para poder tomar Porque eu preciso tomar Esse negócio Mas não consigo abrir Desodorante 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 Onde eu vou deixar Tá Tá Desodorante Quebrou? Não Tá Existe Ele matava o coração, né? Não Não Acabou Tchau Eu consigo fechar Alguma coisa grande Isso, né? É Mas eu tenho que deixar Ele aqui, Antônia Não posso deixar Desorganizar Tem que deixar Organizadinho Então eu tenho que tirar Esse vidro De alguma forma Quebrou um vidro Aqui, né? No caminho, gente Quebrou um vidro Como é esse vidro? Porque era para ter um vidro Aqui desse lado Esse vidro aqui Que vocês estão vendo A bordinha E tinha mais um aqui Só que Só que aí quebrou E aí Então O que é isso? E aí minha mãe Essa vez Eu vou tentar colocar outro Só que eu estou dizendo Que eu não vou pedir não Vou pedir para tirar Esse vidro aqui Porque está ruim Não tampa Nem nada Mas por enquanto Vai ter que ser assim É porque eu preciso abrir Essa cor Esse lado aqui Eu vou ter que empurrar Tirar tudo Abrir Pegar E deixar Então vai ser mais difícil A gente tenta manter assim Se não der A gente Não tenta É Vai O que vai ficar Com o A ver Olha Essas coisas aqui Acho que eu vou deixar Lá no meu banheiro Certas coisas Depois eu já quero ir para o O que vai ficar O que vai ficar Pegou Gente Agora eu vou pedir para fazer um spa Ou com spa Amor Que não é difícil É Ou com spa Não é perigão É Agora eu estou tentando Guardar as coisas aqui Rápido Faixas de cabelo Faixas de cabelo E uma coxinha Não Uma faixa De coxa Né É Eu gosto da branca Do fora da anessa Ela está falando Que ela gosta Do branco Do fora da anessa Gente São os cavalos nossos Não Antônio O cabelo É meu cavalo É Eu gosto da anessa E a boca E o tap E o Ufa Gente Está demorando um pouco aqui Porque deve demorar mesmo É Mais ó Calma Eu vou Esse Eu vou pentear A pontinha Vai pentear a pontinha Do cabelo Que bonitinha Gente Quando eu acabar aqui Eu filmo mais para vocês Porque tem que Depende Tem que ainda Fazer a escrivaninha Ó Para vocês aqui Ó Depois eu estou Arrumando aqui a penteadura Então Na verdade Eu não consigo Fazer a penteadura E a escrivaninha Já estão Prontas Vamos dizer Que eu vou Adicionando Para as contas Mas por enquanto Estão prontas Olha Vou Gravar assim Para nós Depois eu vou Virar Qual é o meu Gala Que eu fiz Só que Não está Mindo Gente Cada Cabeça Ah Falei Que eu subido Que eu Deixo Também Então Eu sou mais Que eu Deixo Gente Ficou assim Aqui estão as coisas De cabelo Pincéis Espelho Coisa de pentear Cabelo Essas coisas Sombras Sombras Coisa de passar Na pele Tipo produto Batom Produtos aleatórios Esmalte Perfume E aqui E aqui E aqui Escrivaninha Que não tem Muita coisa Ainda Mas Está Assim Tem o lixinho Ali embaixo E os meus Cavalos Aqui E ela Está Assim Eu prenderei Uma pulseira Grande ali Porque eu não sei E aqui No armário Ficou assim Algumas Muitas Tralhas Mas Está Assim E Deixa eu Pegar aqui E Gente Esse foi o vídeo Espero que Vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E Tchau Vocês não estavam vendo Direito Mas Tchau